No vídeo de hoje eu vou mostrar como você utilizar o filtro mosaico de papel aqui no GIMP, o que vai ser bem bacana. Eu adicionei essa foto aqui, é uma foto aqui do meu jardim, do meu quintal, essa flor linda aqui que é uma coroa imperial. E eu vou aqui em filtros e vamos aqui em mapear. Dentro de mapear temos algumas opções, eu já falei sobre algumas, agora vamos falar sobre o mosaico de papel. Mas antes disso, deixa eu voltar aqui antes que eu esqueça, que eu já estava esquecendo. Eu vou clicar na foto, aqui na camada da foto, e vamos em adicionar canal alfa. Adicionando canal alfa, vamos agora em filtros, vamos agora em mapear e vamos em mosaico de papel. Veja que você clicando em mosaico de papel, ele já aplica aqui um mosaico, parece aqui um recorte de vários, são papéis picados, olha só que legal. E fica aqui um fundo com a imagem invertida, porque no caso está configurado dessa forma. Aqui nós temos largura do ladrilho, podemos alterar, olha aqui. Cada vez que você vai levando para o lado direito, as tiras vão ficando mais finas, está vendo? As tiras de papel. E cada vez que você vai levando para o lado esquerdo, ela vai ficando mais quadradinha. Aqui também é a mesma forma a altura, olha aqui. Você levando a altura para cá, veja como é que fica. Vai ficando maior a altura, olha aqui. Veja só. Então você vai configurando de acordo com a sua preferência. Aqui temos também taba de envolvimento, você pode alterar. Você pode marcar a opção embrulhar. Vai dar uma leve alteração aqui, no topo, aqui nas bordas. Veja aqui, repara aqui em cima. Eu vou desmarcar e você vai ver, olha lá. Aqui temos centralização, você pode marcar ou desmarcar. E aqui temos o tipo de fração. O padrão está aqui em forçar, eu posso alterar para ignorar. Ou posso alterar também para plano de fundo. Aqui também tem a opção de tipo de fundo. Eu posso deixar aqui a imagem invertida ou clicar e alterar para fundo transparente. Veja, você adicionando canal alfa, por isso que eu mostrei no início do vídeo, que eu já estava esquecendo. Vai ficar aqui o fundo transparente. Se você colocar uma outra imagem aqui abaixo, vai aparecer a imagem de baixo também aqui no fundo. Você pode alterar também para imagem. Veja só. E você pode alterar para cor. Nos espaços aqui entre os papéis, ele vai alterando aqui a cor. Está vendo só? E você pode aqui, olha, cor do plano de fundo, você pode clicar e alterar. Por exemplo, eu quero colocar uma cor vermelha. Não combinou muito bem, eu vou colocar a cor azul. Veja. Aqui você pode alterar também, olha, semente aleatória. Cada vez que você vai clicando, você vai vendo alteração. Olha. E aqui temos a opção de pré-visualização. Ou não. Você pode também marcar split view para você visualizar o antes e o depois, se você quiser. Eu vou colocar, vou voltar aqui para imagem transparente. E aí está o nosso mosaico de papel. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado. Se você quiser salvar com o fundo transparente, caso você tenha colocado o fundo transparente, você vai ter que salvar em PNG. Está legal? Eu já mostrei. Na playlist aí de Gimp você vai encontrar. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.